Vamos aprender um bolo delicioso de banoffee, receitinha na tela aí pra você que tá em casa já, inclusive, começar aí a fazer com a gente. Essa é uma receita muito simples, né? Ela é bem simples, bem rápida de você fazer, o bolo aça em 30, 35 minutos, ele já tá pronto. Sem falar no sabor, no cheiro, é maravilhoso esse bolo. Aproveitem, façam em casa, marquem o programa Revista Meu Norte, a Carlinha, que vocês vão ver como é maravilhosa essa receita. Olha aí, que maravilha, já anota direitinho, depois essa receita vai estar lá disponível no nosso Revista Meu Norte. Aqui a gente já vai começar a preparar ela, enquanto isso, deixa eu falar de... E olha, aqui na batedeira, já colocou a... A gente colocou o açúcar, o mascavo e o açúcar, é... A gente buguei aqui, o refinado e a manteiga. A gente colocou pra ligar até ficar aquele creme mais fofinho, branco. Aí depois que ficar o creme fofinho, a gente vai acrescentar os três ovos. Os três ovos, continua batendo. Continua batendo. A banana, ela fica amassadinha. A banana, a gente amassa a banana e acrescenta o iogurte integral junto com a banana. Certo. Esse aqui vai ser o nosso líquido, não vai leite, vai ser só o açúcar, vai ser só a banana com o iogurte integral. Então, vamos colocar aí o ovo, os três ovos aqui, ali você colocou manteiga, açúcar mascavo, o açúcar refinado. A gente vai bater agora com os ovos e daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha. Vou dar um recadinho aí pra você que tá assistindo o nosso programa. Vamos botar os ovos aqui, né? Isso aí, então agora a gente vai acrescentar o trigo e a mistura que a gente fez da banana com o iogurte integral. Deixa só. Bate também. E vai bater também. Tudo na batedeira, né? Tudo na batedeira. É muito importante a gente sempre peneirar o trigo. Ok. Bolo Banoffi, receita do dia. Hoje recebendo essa grande mulher, essa grande empreendedora que também lança aí nas suas páginas de rede social. A gente vai já colocar pra você tá seguindo ela lá também, né? Pra você ver os cursos que ela também faz e pra você que de repente quer encomendar aquele bolinho delicioso. Inclusive nem tomei café da manhã hoje, viu? Só pra comer esse bolo Banoffi, um cafezinho bem gostoso. Vou tomar café da manhã aqui com você. A gente coloca também 3 gramas de canela. Canela. Vocês vão ver como esse bolo. É maravilhoso. Ai, que delícia, gente. Bate tudo aí na batedeira? Uma batidinha bem leve. Então a gente vai bater, vai pro intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta já já. Pode comer. Tô aqui, minha gente, ó. Comendo meu bolo Banoffi. Que delícia, que delícia. Eita, cara. Assim você mata o quê? Hein, Luana? Assim você mata o papai, hein? Gente, que bolo delicioso. Meu pai. Que delícia, que delícia. Gente, que bolo delicioso. Será que o pessoal lá da suíta vai querer esse bolo? Será que a Tuani vai querer esse bolo? Será que a Luana vai querer o bolo? E a Lini. E o Edinho, o Edinho que tá aí é... Todo mundo aí em cima tá pedindo. Mas eu sou boazinha com vocês, não sou não? Desçam com a vasilha. Vem comer essa delícia de bolo. Você que ficou com água na boca aí em casa. Não fica com água na boca, não. Faz a receita. A gente vai colocar na página do Instagram da nossa revista Meio Norte. Mas se de repente você quer encomendar esse bolo, além do de banoffee, você tem várias outras receitas, né? A gente faz 13 tipos de massas e a gente tá à disposição. É só seguir o Emporio Cadu Bônus. A gente faz esse e faz muitos outros bolos deliciosos. O nosso... A gente é conhecido pelo padrão de qualidade, pelo sabor. Não é nem tanto pelo valor. É pela qualidade dos nossos produtos. Pela qualidade dos produtos, né? Exatamente. E você, inclusive, está com um curso. Atenção mulheres, vocês aí que estão assistindo o programa. Ou homens também, porque independente do gênero, masculino ou feminino, você tem vontade de aprender. Você quer montar o teu próprio negócio. Você pode aproveitar pra você fazer aí uns cursos, porque realmente vale a pena, né? Exatamente. E você tá com curso de brownie? Estamos disponibilizando agora, dia 20, o nosso curso de brownie na loja Trio Festas. Então, quem quiser fazer, aprender com a gente, é só entrar em contato com a gente que vamos agendar a sua vaga. Obrigada, Carlinha. Não poderia encerrar o programa da melhor forma possível, né? Saí de casa muito cedo, não tomei café, deixei pra tomar o café pra com você. E fiz certo, viu? Porque esse bolo tá realmente delicioso. Reproduzam essa receita. Mudem a sua história de vida também. Se quiser se tornar uma pessoa empreendedora e montar o seu próprio negócio com bolos, trabalhar com bolos, faça isso. Mude a tua vida. Se torne uma nova mulher, uma nova pessoa, sempre há oportunidades na vida da gente. Deus é maravilhoso. Ele nunca abandona a gente. Então, sempre tem um caminho pra gente seguir. A gente não pode, diante das dificuldades, achar que a gente não vai conseguir, porque a gente supera os obstáculos. Sim, basta a gente acreditar na gente. Basta acreditar que a gente consegue. Porque tudo que a gente mentaliza, a gente consegue quando a gente coloca o objetivo na vida. Nada é por acaso, não, gente. Deus é maravilhoso. Ele não abandona a gente nunca. Nas dificuldades, ele ensina a gente a se tornar pessoas melhores, pessoas grandiosas. A gente passa por dificuldades, passa por tristezas. A vida não é feita 100% de alegrias. A gente passa por situações realmente que nos levam a pensar um pouco mais. Pensar no nosso pai também, que nos colocou nesse mundo. A gente precisa ter fé, acreditar, fazer o bem pra si, fazer o bem pras outras pessoas também. Pensar sempre na coletividade humana, porque não estamos sozinhos aqui. Somos nós e os outros. Somos nós e os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, vivemos em paz. Tenha uma semana cheia de muita paz, de muita saúde, de muito amor no seu coração. Procure aproveitar essa segunda-feira que está começando, pra você começar a fazer uma avaliação em você sobre a sua saúde espiritual, física, emocional, como você está. Dê uma virada na tua vida. Muda a tua vida. Se ela não está legal, saia desse ciclo. Seja da violência, ciclo da tristeza. O ciclo ruim que você está vivendo, algo que você está vivendo na sua vida, que não está fazendo bem pra você espiritualmente, a tua saúde não está bem, você está muito carregada. Muda aí, dá uma chave na tua vida. Uma virada de chave. Recomeça, ressignificar. É a palavra que a gente traz pra finalizar o programa Revista Meio Norte de hoje. Fica com Deus, gente. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Carly. Que delícia, que delícia. Meio Norte.